A buzz on and my favorite song is playing in a Broadway bar Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far And you look up and our eyes lock and my heart falls straight out of my chest, baby Your lips and your sweet smile, let me kiss it till I die For the rest of our lives, yeah Salve, salve meus queridos aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? E aí, rapaziada? É isso aí, a minha baixinha tá ali, rapaziada, ela tá comando o restinho das coisas Porque hoje é um dia muito especial pra gente, né? Pra mim, pra baixinha, pra vocês que acompanham o nosso canal É o momento da gente de troca de carro Todas as aventuras que a gente vive, todas as experiências que a gente vive Tão convergindo pra um carro que a gente comprou E eu quero contar um pouco das histórias dos carros que a gente já teve, eu e a baixinha Pra gente chegar no carro que a gente tá atual Que eu quero já começar dizendo pra vocês Não significa que é o certo, não significa que é o errado Eu vou contar alguns pontos que eu tenho, por que da escolha desse carro Mas, não necessariamente ele é perfeito ou ele é o carro Não, esse é o carro certo ou errado Eu quero dizer pra você que cada um de nós tem o seu carro perfeito E, sendo bem sincero, essa perfeição nunca vai existir, eu acredito Isso é uma crença minha Pelo fato de que a gente vai evoluindo na vida, vai mudando Tipo, eu e a baixinha agora, nós somos um casal que ainda não tem filhos Não tem cachorro, não tem nada Então fica muito fácil pra gente, às vezes, optar por uma escolha X ou uma escolha Y Que, às vezes, um casal, por exemplo, que tenha filhos Ou tenha algum animalzinho, acaba optando por algo diferente E, assim, a vida, às vezes, vai evoluindo A pessoa começa sem filhos e, depois, no final, ela tá com três filhos E também exige mais Ou, simplesmente, ela percebe que aquela percepção de aventura e de experiência Que ela gostaria de ter ou de fazer na estrada No final das contas, é diferente, sabe? E aí, tu acaba mudando o carro das coisas que você gosta de fazer E você percebe, não, esse carro não tem necessidade disso Não tem necessidade daquilo e você vai se adaptando Por isso, quanto mais tempo você vive na estrada Mais você vai desenvolvendo ou tentando encaixar o melhor carro pra sua experiência, certo? Vamos começar contando pra vocês um pouquinho da história do Vivendo o Mundo Afora de Carros Desde o começo lá, desde o nosso primeiro carro Que era um up Ah, não, tô brincando, esse era o carro de trabalho dele Up e Altas Aventuras É, a gente chamava ele de Up e Altas Aventuras Era um carrinho pretinho, assim, um upzinho Que a gente começou as nossas primeiras aventuras, assim, de acampada A gente levava nossas coisinhas pra Ilha do Mel Que ficava aqui perto da gente no Paraná Então a gente gostava de acampar lá E lá a gente se divertia com ele Era um carrinho muito econômico E pra gente pra trabalho era perfeito Era isso Morava na cidade e era um carro perfeito pra gente naquele momento Então, só pra vocês verem, como eu disse pra vocês Cada momento, às vezes, é um carro Dito isso Eu conheci a data exata agora Não vou te falar Vamos falar em datas Não, vamos falar em datas Vamos falar em momentos da vida Dito isso, em certo momento da nossa vida A gente foi com esse upzinho Comer um pastel Numa pastelaria aqui de Joinville E nesse pastel, quando a gente sai do pastel A gente decide que vai dar uma volta ao mundo de carro A gente, aham É, eu decido e convenço a minha esposa a dar uma volta ao mundo de carro Nessa decisão nossa, então, de fazer essa volta ao mundo A gente começou a pesquisar desde aquela época Eu tô falando pra vocês em algo de 2014, mais ou menos A buscar o carro perfeito Naquela época a gente não tinha experiência nenhuma de estrada Não tinha experiência nenhuma de viajar de carro Era zero, assim, tá? Porque, tipo, a baixinha nunca tinha viajado muito E eu até cheguei a viajar muito com a minha família Viajava bastante Mas a gente viajava de carro e ficava em hotel Ficava em hotel A gente nunca teve a experiência de viajar em motorhomes, assim, sabe? Nesse estilo, assim, vamos dizer assim Então a gente tinha... É, era tudo mundo novo pra mim, pra baixinha, nesse sentido Então nessas pesquisas a gente começa a pesquisar e tal Não sei o que, lá lá E um diz que é X, um diz que é Y e não sei o que Pelos X motivos Mas é como eu disse pra vocês no começo Era a experiência de cada um E cada um dizendo que aquele era o melhor carro Pra aventura Mas baseado na experiência da pessoa Era só isso Dito isso, a gente compra o nosso primeiro carro O Brutus Nossa, o Brutus era um Agrale 1979 Se eu não tô enganado Um MW, um motor MW M229 3C Ele era 88 Porque ele era um ano mais velho que eu 88, a baixinha tá achando Não sei, tá? Mas ele era nessa data, sim Dito isso, ele é um carro que foi Pra gente muito engraçado Quando a gente comprou ele Porque ele era um carro grandão Bastante robusto, assim e tal E não sei o que Mas quando a gente vai fazer A nossa primeira mecânica já em si Ele dá um rombo, assim, né? A gente não tava acostumado com mecânica diesel A gente tinha um carrinho bem popular Então já dá, tipo, naquela época, assim, galera 2014, tipo uns 10 mil reais, assim, de mecânica Pra dar o pontapé inicial, vamos dizer assim E nisso que ele fica lá também A gente já começa a ver A primeira dificuldade, às vezes, de um carro mais velho Que é encontrar peças Quando você pega um carro muito velho Você tem que se atentar muito a isso Porque, às vezes, você pode ter muita dificuldade De encontrar uma peça E se você tem um carro Que, às vezes, do seu país Que é ele que fabrica esse carro Você já tem dificuldade de encontrar a peça dele Meu amigo, quando você sair Então vai ser pior ainda Ele era grande, robusto, imponente Mas não era 4x4 Então a gente tinha dificuldade Se a gente olhava ele Ele tinha umas grades Ele tinha uns não sei o que Ele era pá, parrodão, assim Mas na hora do pega-paca-pá mesmo Ele atolava na primeira chegada Ele já atolava, assim Tinha uma praia Não sei onde é que a gente tava Mas acho que a gente tava na região de Floripa Porque a gente fez uma aventura com o Brutus Só aí a gente já, tipo, viu que Não, esse não era o carro perfeito pra nós Mas a gente foi tentar atravessar uma areiazinha Assim, uma coisa, meu Miserável, assim, gente Sabe? Uma 2 metros, assim, de areia fofa E depois já era o asfalto De um lado e o asfalto do outro Tinha 2 metros de areia Ele atolou ali Dito isso Passado o Brutus A gente percebeu que a gente precisava De um carro, às vezes Mais econômico também Assim como era o nosso carro de trabalho Ali O carro do nosso dia-a-dia Que era o upzinho que eu falava A gente precisava de um carro Que ele mesclasse um pouco disso Que ele desse uma casinha mais confortável Que a gente acreditava que seria muito importante pra gente Pra economizar, pra ter as coisinhas E a gente precisava também de um carro Que fosse mais fácil de peça Mais fácil de mecânica E aí Vem a nossa querida Clássica E super aventureira Maria Eugênia Maria Eugênia Uma Kombi valente A Maria Eugênia, rapaziada Entrou na nossa vida Então A história engraçada dela Do começo É que De quem a gente comprou Foi do Matias O Matias é o viajante lá Que hoje em dia ele viaja o mundo a pé Curiosidades da vida E a gente comprou a Maricota então Porque a gente entendeu Que ela encaixava muito melhor Ela era uma Kombizinha menor Ela tinha uma mecânica Onde aqui no Brasil Era muito fácil Da gente encontrar peça As pessoas falavam pra gente também Que é tipo Não, é muito fácil Caso estraga a Kombi Tem aquele ditado popular Um arame, um fio E a gente vai arrumando a Kombi E tal, não sei o que A Maria Eugênia, rapaziada Foi uma Kombi pra gente Que tipo Abriu a nossa A nossa vida Abriu a nossa vida De overlanding Abriu a nossa vida De motorhome Abriu a nossa vida Com ela inspirou muita gente Aí do outro lado Que a Maricota A gente construiu ela No compensado naval Em casa Nessa época não tinha Muita informação também De construção de casa Não tinha nada E a gente simplesmente foi lá Com papel na mão E fomos desenhando Vamos fazer o armário assim Vamos fazer assim A gente pegou os moldes Na verdade Que a gente tinha da Westphalia Que eram aquelas Kombis Que vinham lá de fora Já e tal Aqui no Brasil Não vou dizer que não tinha, tá? Tinha uma ou outra pessoa Já fazendo, já colocando Mas eu quero dizer que era Era muito pouco, assim, sabe? Pouquíssima informação Às vezes a pessoa não detalhava muito A coisa Mas ela mostrava o projetinho dela E a gente construiu o projetinho Da Maria Eugênia, assim, também Baseado nesses projetos Numa junção dessa fórmula Digamos assim Que ele é o armarinho da lateral A cama retrátil do banco Que vai e volta Hoje em dia tem uma cama até Que é vendida Que ela já é automática ali Pra colocar nos projetos de Kombi Muito legal, assim, sabe? A gente acha que evoluiu demais Isso é muito bacana Então a gente foi com a Maria Eugênia A Maria Eugênia foi aqui dentro do Brasil Ela foi Foi uma grande aventureira A gente viveu as coisas mais malucas do mundo A Kombi, apesar de ser pequena Ela tinha tração traseira É um bichinho valente É um bichinho que não atola tão fácil Mesmo que não tenha tração 4x4 Olha, a gente enfrentou Duna A gente passou Pros lugares mais malucos do mundo Ela atolou algumas vezes Ela atolou, assim Não vou dizer que ela não atolou, não Mas ela avançou Ela era bem Bem mais, por exemplo Que o Brutus, assim Mas muito mais valente Sem sombra de dúvida E ela tinha um segundo ponto Que pra gente Sempre foi muito especial A mobilidade E quanto mais a gente viajou com ela Mais a gente tentou transformar Essa mobilidade avante A gente tinha Touldo A gente tinha um rack No teto Que era um negócio A gente tinha tralha no teto Isso é uma outra experiência Que a gente teve Quanto mais a gente viajou A gente mais A gente foi colocando as coisas Foi tirando as coisas Quanto mais a gente tirava coisa Mais ela voltava a ser Uma combizinha original Mais compacta E mais acesso E mais mobilidade A gente tinha pra ir A qualquer lugar Se a gente queria ir num shopping A gente ia no shopping Se a gente queria entrar Dentro da mata A gente ia dentro da mata Porque o cara Às vezes pensa no motorhome Às vezes Ai, nossa Eu vou botar aqui Uma camper bastante grande E tal E não sei o que E vou botar num 4x4 Mas a realidade É que você tem que balancear Muito bem isso Porque mesmo numa mata Mesmo às vezes Pra chegar num camping Num lugar assim Mais fechado Tronco Você tem árvore Você tem galhos de árvore Que fecham a copa Tá ligado Então caminhões grandes também Ah, vou construir um man 6x6 Não sei o que Aqueles caminhãozão Parrudo de guerra Assim que eles constroem Mas a verdade é que eles Acabam não acessando nada Você vai conseguir acessar Uma praia Tá ligado Essa que é a maior realidade Então a Kombi foi isso Rapaziada A gente Apesar da Kombi ser Uma mecânica bem simples Bastante coisa assim A gente teve bastante dificuldade Que a Maria Eugênia Ela sempre foi no caminho inteiro Quebrando Quebrando E quebrava uma coisa aqui Quebrava uma coisa ali Acredito eu também Porque a Kombi Ela também tem vários detalhes A parte do câmbio Que você tem que aprender a dirigir Você tem que aprender A não subir com a roda de um lado Numa montanha Daí tem que tirar o acelerador Porque se ela sobe Tu bate do outro lado Quebra Quem é combeiro Agora ouviu isso Falou Ah, moleque O moleque aprendeu o negócio ali Porque é assim A Kombi Ela tem essa dificuldade Ela é uma mecânica muito simples Mas ela é uma mecânica que Não é que ela não foi feita Eu acho que Eu acredito que ela é uma mecânica Que na época O cara pra rodar Por exemplo Cem mil quilômetros Pô, era bastante coisa Assim, sabe Então ela não era pra aguentar Tanta coisa Não sei direito como explicar isso Mas era um motor que Tipo, tu ia lá E tu sabe Eu conseguia arremendar Se precisava de um bloco novo Tu ia lá trocar o bloco Trocava tudo Trocava não sei o que E aceitava muita gambiarra É, aceitava muita gambiarra E não parava, sabe Então, mas isso aí É que nem eu digo Mas isso aí Isso fazia com que Toda hora a gente tivesse Gambiar Gambiar Sabe aquele negócio Assim, toda hora A gente tava assim Principalmente fora do Brasil Isso E aí eu ia chegar no ponto Onde a gente avançou A gente até tentou Pra quem lembra A gente Muita gente pode lembrar A gente comprou uma Toyota Antes de sair do Brasil A gente comprou uma Toyota Essa Toyota Era uma Toyota Cabine Simples A gente comprou ela Fiquei mega feliz Você deu o nome do carro Agora vai ficar com vergonha De falar o nome da Toyotinha A Toyotinha O nome dela era Fumacinha Calma Eu ia chegar nela Era uma Toyota Cabine Simples O nome dela A gente deu fumacinha Porque quando eu comprei Ela tava com problema De injeção Eu fiz a maior cagada Da minha vida Eu tentei pechinchar 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 O preço de uma Toyota Isso é uma coisa Que eu aprendi Que eu não devo fazer mais E nem é só a Toyota Mas é que a Toyota Geralmente ela é vendida Tipo acima da FIPE Mas os outros carros Pechinchar muito Pechinchar muito Carro tem dono Rapaziada Então ela não Não tinha dono Rapaziada Era uma Toyota Cabine Simples Então ela era usada Na roça Muito judiada Muito judiada Então eu já comprei Com problema de injeção E não sei o que Lá 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 Também fui na mecânica Fiz uma revisão geral Todos os carros Que eu comprei Inclusive a Maria Eugênia Todos eles Absolutamente todos eles Eu comprava Levava na mecânica E falava Troca tudo que tem Ela tava com 120 mil Eu falava Faz uma revisão De 150, 200 mil quilômetros Troca tudo que tiver E aí ia lá E trocava tudo Tudo Puxa não sei o que Ah isso aqui vai durar Mais 10 mil quilômetros Troca Isso aqui vai Não sei o que Sabe troca Troca A gente trocava Tudo isso na partida E depois a gente Ia Conforme ia dando as coisas E não foi diferente com ela Nela também deu uns 8 mil Assim 9 mil reais No start Pra ir E a gente desencantou Um pouco dela Porque na época Que a gente hoje em dia Também vê que o Brasil Deu uma evoluída Muito grande A gente tem vários fabricantes Várias empresas Fazendo vários projetos Diferentes também E aí a gente Às vezes entrava em contato Pra não sei o que Porque a gente A gente tenta explicar Quando a gente vai conversar Muito importante Eu e a baixinha A gente quer construir um carro Pra viver uma aventura Uma experiência De dar uma volta ao mundo E como eu e a baixinha A gente tem um estilo de viagem Muito sem chamar muito a atenção Sem fazer isso Não precisa ser uma casa Muito grande Não precisa ter cheio De botãozinho Pra ligar um monte de luz E um monte de LED Ah os fios tem que ficar Tudo pra fora Por que lá Mas por que tudo isso Dessa maneira Porque aqui Quando você tá viajando No Brasil E talvez lá na frente Quando a gente tiver um motorhome E tiver mais aqui Não a gente não vai mais viajar Pra fora A gente só vai ficar aqui dentro Do Brasil E a gente queira ter um carro Talvez nesse momento A gente vá ter um carro Que ele mais se assemelha A um carro de final de semana Que é o que é vendido aqui E o que é o certo né Quem vai ser o fabricante Que vai fabricar carros Pra as pessoas Dar a volta ao mundo Ele vai ficar pobre Vai quebrar Sabe As pessoas não ficam dando A volta ao mundo de carro As pessoas elas Compram um motorhome Pra no final de semana Nos 30 dias de férias Elas poderem se divertir Ou as vezes até na aposentadoria Viver 2, 3 meses em Salvador Viver 2, 3 meses no Ceará Lá em Belém Viver 2, 3 meses aqui no sul Nas montanhas E assim indo viajar Então é o mais certo isso Mas quando a gente Entrava em contato Com as empresas e falava Era tudo assim Não, eu não faço Eu não vendo só a casca A gente queria a casca Só a casca Eu quero só a casca Não, não quero Não, só a casca Não, tem que fazer o motorhome inteiro Não, porque eu não sei o que E a baixinha a gente é um pouco Às vezes impulsivo também Então tipo Mano, eu tô pedindo um negócio Não quer fazer Não quero 1, 2 e 3 Aí já no terceiro já Eu não vou ficar ligando Pra 15 empresas de motorhome E ficar explicando E contando a mesma história A gente simplesmente Pega essa caminhonete Vende ela Pega a maricota Leva num amigo nosso Se ele bota mais uma placa solar Que a gente sentiu falta Não sei o que Porque ela tava ali A gente tava olhando pra ela Ela funcionou no Brasil A gente olhou Apesar dos perrengues E das coisas que a gente passava com ela Mano, ela sempre andou Ela nunca parou de andar, Maria Ela vai nos levar lá pra cima Vamos sair Vamos ver o que vai dar E foi o que a gente fez A gente vendeu a caminhonete Com isso Ela também Depois que a gente gastou Esse dinheiro todo Sei lá Duas semanas Ela soltou a roda A gente ficou frustrado Com aquela caminhonete Porque tipo Mano, não parava de quebrar A caminhonete Que era o tanque de guerra Mas lembrando É dono, tá? Então Às vezes é isso que pode acontecer Continuemos então, rapaziada A gente então pega a maricota Dá esse ajuste nela de novo Faz mais uma revisão nela É lá Porque isso eu tô Aqui a gente tá falando Da história pra vocês Na praia Eu tava na praia Faço uma revisão bruta Nela lá de novo Tiro tudo Tiro o motor tudo Lavo todas as peças Tiro todas as rodas Do negócio Abro suspensão Faço toda a revisão Tá tudo beleza Tá tudo beleza Partimos com a maricota Partimos com a maricota Fizemos toda Toda a América do Sul América Central E chegamos até os Estados Unidos Com ela Tenho que afirmar que A Kombi hoje em dia Ela não é um carro Mas que eu recomendaria Ir até lá em cima Igual a gente fez Eu acho que eu posso dizer assim É um carro que tem Muita dificuldade Hoje em dia Da gente conseguir as peças A gente conseguir fazer as coisas Não é que tu não encontre Mas quanto mais o tempo Vai passando Todas as vezes que agora A gente precisava de um mecânico Precisava de alguma coisa Eu não conseguia Às vezes na cidade Eu tinha que pegar Três, quatro cidades E isso o motor Eu tinha que ir judiando no motor Mesmo ouvindo barulhos Mesmo ouvindo coisas Pra mim chegar numa mecânica Onde eu encontrasse Aquele senhorzinho Que vinha lá do fundo Que as vezes era o dono Da mecânica ainda Ou era aquele mecânico Mais velhinho Que ele Não, eu mexo em Kombi ainda E aí era a pessoa Que conseguia mexer comigo Sempre daí Eu conseguia pegar pessoas Com muita experiência Que já tinham mexido Em muitas Kombis A gente consegue fazer Esses reparos na Kombinha Além disso A Kombi Ela não foi vendida Com motor Exatamente igual Pra todo mundo Então A gente tem uma Kombi De um jeito aqui no Brasil A gente tem uma Kombi De um outro jeito Ali na Argentina A gente tem uma Kombi De um outro jeito Às vezes ali no Equador A gente tem uma Kombi E o que eu digo É milimétricamente diferente Quando a gente chegou no México Eu achava que a Kombi Era o mesmo motor Porque todo mundo falava Não, é não Porque lá vai dar pra fazer A revisão Dá pra fazer não sei o que Não é Não é o mesmo motor Ele lá era mil e setecentos E alguma coisa Era milimetricamente diferente O motor Então pra te fazer um reparo Pra fazer alguma coisa Às vezes tu tinha que trocar O conjunto inteiro Pra ele não ficar desregulado E a nossa Kombi era injetada Eles não tinham muito injetado É porque eles tem lá no México Por exemplo O Fusca ficou até 2003 Então a gente ainda tem muita peça Realmente Tem muita coisa lá Mas eu quero mostrar pra vocês Que na experiência E na vida que a gente teve Não é a mesma coisa Não foi uma mesma mecânica Não foi tão fácil assim Pra gente conseguir Fazer o reparo das coisas E a gente mostra Nos vídeos Tá lá Sempre foi uma dificuldade Pra gente Mas a gente sempre avançou Não é um carro impossível De você chegar até lá em cima Chegamos nos Estados Unidos Nos Estados Unidos A gente conseguiu rodar um pouco A Maria Eugênia Mas a Maria Eugênia A gente percebeu Que lá nos Estados Unidos As pessoas estavam andando Muito rápido Muito rápido mesmo Desproporcionalmente Ao resto do mundo inteiro Então você consegue chegar De Kombi Pelo menos isso aqui É uma percepção Minda baixinha Que a gente tá passando pra vocês Da nossa experiência Você consegue chegar Do Brasil Até os Estados Unidos De Kombi Numa boa Rapaziada Ou não é Kombi Ou num carro Que não consiga passar De 80 a 100 km por hora Você consegue Até os Estados Unidos Depois Ali nos Estados Unidos Em si Você pre... Não é precisa É recomendável Mas muito recomendável Por nós Que você tenha um carro Que consiga atingir Velocidades de 120 De 110 Com certa facilidade Por quê? O pessoal lá dirige Muito rápido Rapaziada Muito, muito rápido mesmo As rodovias são feitas Para serem dirigidas rápidas Quando você tá num carro Mais lento E você olha Parece uma loucura Mas quando você tá num carro Que atinge a velocidade Que atinge lá nos Estados Unidos Você anda como eu falo Que parece um balé Parece um balé Mais ou menos assim Então parece que tá todo mundo Andando E sabe na mesmo negócio Na mesma sintonia Então faz sentido Aquela velocidade toda E você atinge longos percursos Muito rápido lá E isso é os Estados Unidos Então é isso Além disso lá Também é muito mais caro Para fazer mecânica e tal Mas para a gente Que é brasileiro E vai gastar lá Não vai fazer diferença nenhuma Indiferente ao carro Que você tiver lá Você vai ter problemas Isso que eu tô falando Porque eu não quero dizer Isso que eu falei da velocidade E não quero falar da conta Deixa eu tirar aqui Que dá o calor Frio de lascar aqui Mas agora aqui no calorzinho Vem aqui pro sol Para falar com vocês Mas esse carro então Ele tem que atingir Essa velocidade de 100 Cento e pouco Porque a gente tem amigos Com Defender Sendo destruídas Com caminhões batendo atrás A gente tem gente de Kombi A gente tem gente de caminhão Mais velhinho Que às vezes chegou até lá Só que não consegue atingir Essas velocidades muito altas E o americano vai lá E destrói O americano não tá acostumado Nas rodovias dele A terem carros Andando abaixo de 100 110 km por hora Não, ele não tá acostumado Ponto Porque lá também tem um detalhe Muito importante O caminhoneiro e o carro Eles não Não existe Tipo a carga Igual que tem no Brasil Carga pesada até 80 E carros até 100 100, 110 Não Ela é 120 Então é todo mundo 120 Se teu caminhão mate 120 Vai E todos os caminhões Métem 120 É isso Então por isso que eu não quero dizer Que a Kombi daí Nesse sentido É um carro Que você possibilite isso E em relação a mecânica E coisa e tal Daí meu amigo Você vai precisar de mecânica lá Você vai gastar uma grana E não tem muito o que fazê-la A gente tentou Com a Maria Eugênia Fazer o rolê lá nos Estados Unidos A gente fez uma boa parte Mas a gente sempre sentiu Insegurança A gente sempre sentiu Esse medo Que eu tô falando pra vocês Pelo fato da velocidade Pelo fato também Que a gente Com a Maria Eugênia A gente tava metendo o sarrafo Pra gente tentar Pelo menos chegar A uns 90 100 km por hora Mantendo ali A Ana fixa A Maria Eugênia As pessoas dizem Que ia na 110 A Maria Eugênia Ela gritava Igual uma louca Pra gente pegar isso Não sei Porque lá quando eu tava Nos Estados Unidos Ela tava batendo 250 mil no odômetro Então já tinha Já era terceiro Terceiro motor nosso Se eu não me engano De rebuild Que a gente refez inteiro No México Tinha sido a última Então no México Por exemplo Até os Estados Unidos Ele durou 20 mil quilômetros Até furar uma Até furar uma válvula Que ele tinha dentro do motor 20 mil quilômetros Não durou nada o motor Então né Então como eu falei pra vocês Ali a gente exige demais De um carro Que às vezes não tem essa potência E não é só ali É os arrancadas Tudo Quando a gente tava andando Também como a gente tava Sendo exigido Andar com isso Andar com as janelas abertas Agora nessa última fase Eu bastinho A gente tava cogitando Comprar fones de ouvido Ou aqueles abafador mesmo Assim alguma coisa Não sei como fazer Aqueles negócios Gamer às vezes Pra gente conseguir Dentro do carro A gente tá andando E a gente conseguir Conversar ou falar É que só quem tem Kombi Eu acho que a Maria Também tava cheia de furo Cheia de coisa Ela tava fazendo muito barulho ali Tava muito complicado Muito frio Entrava muito frio Dentro dela Em resumo Várias coisinhas Vários pequenos detalhes Que estavam dificultando Só pra complementar Porque eu tô lavando louça E tô acompanhando Também tem a questão Que quando a gente começou A tentar andar mais rápido Com ela Pra acompanhar o trânsito E lembrando A única vez que a gente Foi parado nos Estados Unidos Pela polícia Foi porque a gente tava Andando muito devagar Então a gente precisava fazer isso Porque a polícia falou Vocês precisam andar mais rápido A gente começou a se sentir Muito inseguro A Kombi não tem airbag Não tem nada Então quando a gente começou A andar a cento e pouco Com ela E a Kombi igual uma louca A gente falou Se a gente bate Vai dar ruim, entendeu? Devagar você sabe Você se sente um pouco mais seguro Agora sentando o pé Num carro que vai todo louco Na estrada Meu amigo Aí a gente volta Naquele assunto Que eu tinha falado ali No começo, rapaziada Quando a gente vai Até chegar nos Estados Unidos Você tem um caminhãozinho velho Você tem os carrinhos mais velhos Então você consegue ir Até em comboio Com a galera Às vezes assim Sabe mais tranquilo Mas quando chega lá Não tem esse caminhão Não tem esse comboio É sempre tu sozinho E a galera vai lá No sarrafo E aí às vezes Você tem a opção De andar por dentro das cidades O que também não é confortável Porque é toda freio Imagina tu fazer 5, 6, 7 mil quilômetros Dentro de cidade Em cidade Pra te sair das freeways Assim também E mesmo na cidade As pessoas reclamam muito Porque a Kombi não tinha ritmo Eles tem ritmo dentro da cidade Em resumo Tava complicado Lá nos Estados Unidos Então a gente toma uma decisão A gente fala Depois que a Kombi A gente tenta sair mais uma vez Com motor novo Zero Mais potente E tal Não sei o que A gente tenta esgolepar A gente viu que a gente tava Forçando demais o motor Porque daí a gente tinha Que trocar o câmbio A gente conseguiu botar O motor mais forte Mas o câmbio Das 4 marchinhas da Kombi Ele não rendia Então ele tava sempre Na rotação alta Pra gente conseguir fazer Dá aquele probleminha A gente volta lá pro Juninho Juninho dá uma mega ajuda Pra gente também A gente vê o baixinho A gente se olha Naquele momento a gente fala Não, a Maria não tá aguentando A gente vai dar algum problema Às vezes comigo Com a baixinha ali A gente volta Mas antes Você esqueceu Que a gente veio pro Brasil E teve uma terceira integrante Ah, teve a Maria Eduarda Ah, tinha esquecido A Maria Eduarda Nesse meio tempo Porque foi tanto tempo, né Rapaziada Que a gente acabou Tendo a pandemia No meio da pandemia Então a gente vem aqui pro Brasil A gente tem a Maria Eduarda A Maria Eduarda Quando a gente compra ela Isso aí A gente antes desse rolê Então nos Estados Unidos A gente acaba batendo a pandemia A gente vem pro Brasil A gente compra a Maria Eduarda A gente vem Faz jalapão Faz não sei o que As pessoas disseram pra gente Que a Kombi Com motor mais nova Ela era mais confiável Era não sei o que Na nossa experiência A Kombi A Maria Eduarda Ela não foi tão boa Mais uma revisão bem forte A gente teve problemas Na homocinética A gente teve problema no câmbio A gente teve problema no motor A gente saiu daqui Sozinho Foi dando alguns probleminhas Algumas coisas Quando a gente começou A chegar lá no Tocantins Isso foi uma Tipo, sei lá Uma semana e tal Que a gente foi andando Assim, né Só subindo, só subindo Começou a dar problema Na homocinética Começou a soltar o eixo Começou a não sei o que E volta e meia Alguns sensores dela ali Eu não sei A gente teve um problema Também de arrefecimento com ela Então a gente teve Uma série de detalhes ali Com a Maria Eduarda Que a gente foi corrigindo Foi corrigindo também Então mais uma vez A Kombinha Com seus detalhezinhos ali Rapaziada Mas avançou A gente chegou lá Chegamos ao Tocantins Empurrando Mas chegamos com ela Com o motor estragado Dentro do poço de gasolina Mas chegamos até lá Conseguimos fazer o Jalapão também Mas a gente alugou Aí foi a primeira experiência Que a gente alugou Uma caminhonete nova Assim, andou com elas Assim no Jalapão A gente tinha feito O Jalapão de Kombi uma vez Já com a Maria Eugênia Na primeira vez E aí nessa segunda vez A gente tava com o carro estragado E a gente tinha combinado Com amigos Já que a gente não ia Botar os motorhome Pra dentro do Jalapão Então a gente alugou Uns carros de passeio Comprou barracas E fomos fazer de barraco O Jalapão Foi muito legal A gente mostra isso também Tem os vídeos no canal Dessa experiência que a gente teve lá E essa experiência então Dentro do Jalapão A gente também tem um Sabe ver como é que ela Dirigir um carro novo Dentro de estrada de terra Dentro de não sei o que Porque a Kombi batia muito Né rapaziada A Kombi é o bicho bruto Mas que é isso É um bicho bruto A Kombi é um bicho bruto É isso aí Essa é a informação correta Então a gente Com essa Maria Eduarda A gente vai e volta Vende ela aqui também No Brasil E depois que a gente vende ela A gente volta pros Estados Unidos E aí a gente tem esse rolê Então agora Que eu tava já contando A avançada ali Que a gente tem então A experiência da Maria E começa a ficar muito judiado Pra gente de velocidade De coisa E de insegurança A gente então decide Que a gente vai comprar Um carro lá nos Estados Unidos A gente compra a Mary Jane A gente fala que a Maria Eugênia É lá nos Estados Unidos A Mary Jane Era uma Toyota Siena 2011 Ela era um carro mais novo Porque a Maricota era 2004 A Maria Eduarda era 2009 O Brutus era 1989 Então a gente foi evoluindo Nos anos A Mary Jane era 2011 A Mary Jane foi uma experiência Muito legal Pra mim Pra baixinha Aí a gente entra naquele conceito Que eu tinha falado pra vocês A Mary Jane Ela acompanhava muito bem O ritmo americano Nesse acompanhar Do ritmo americano A gente tinha uma dinâmica De trabalho Uma dinâmica de aventuras Muito boa A gente conseguia ir nos lugares E fazer as coisas Só que a gente sentia Um pouquinho de falta da casa Porque a Mary Jane ali Ela era bem compacta Ela tinha as coisas ali Que a gente montou o carro Em um dia Mas eu e a baixinha A gente meio que desapegou Das coisas E falou assim Vamos tentar fazer Tipo um backpack De carro É isso que a gente ia tentar fazer Que o que seria isso A gente meio que fosse um mochilão Que as pessoas vão de avião A gente ia pegar essa mochila A gente ia botar dentro do carro Duas mochilas Ia fazer o que dava pra fazer E ia viver as aventuras Lá nos Estados Unidos Completar aquela missão E chegar no Alasca E foi super legal rapaziada Foi super legal mesmo A gente Nessa experiência da Mary Jane A gente teve uma experiência Diferente da Maria Eugênia A Maria Eugênia Ela era um Como tinha a casinha também Como tinha esse conforto da casinha A gente conseguia viver Muito mais dentro da casinha Viver muito mais dentro Do nosso mundinho Vamos dizer ali E quando a gente pega A Mary Jane A gente tenta cozinhar Tenta fazer uma coisa Como foi tudo muito improvisado também A cozinha era muito improvisada As coisas eram muito improvisadas Então até dava pra cozinhar Dava pra fazer alguma coisa Mas no passar das tentativas de cozinhar Passar das tentativas de fazer as coisas A gente percebeu que A gente precisava ter desenvolvido Uma cozinha melhor Precisava ter desenvolvido Um conjunto melhor Pra gente fazer aquilo Então a gente partiu Pra um segundo A modalidade que era Experimentar o mundo A gente começou a comer Todos os dias fora Jantava cada dia Num hamburgueria diferente Que a gente queria fazer Coisa que a gente queria fazer também O custo se aumentou mais É uma verdade também O que aumentou Mas por outro lado Eu não sei Abaixinha a gente começou A sentir um pouco mais Às vezes Um mundo que a gente também Não tava fazendo Sabe A gente passava pelo restaurante A gente olhava Mas a gente não entrava A gente ficava na Maria Eugênia E fazia a nossa comidinha O arroz com feijão O macarrãozinho O carreteiro Que você sempre vê As coisinhas que a gente vê cozinhando Lá não A gente se sentiu forçado A gente ia experimentar as coisas Sabe E foi legal E foi legal A gente gostou Foi diferente Então a gente tinha o Brutus Que era um carro Bastante robusto Mas muito antigo Com dificuldade de peças Mas Deve pra gente Uma experiência nesse sentido A gente teve a Maria Eugênia Que é o carro que a gente Mais se divertiu Mais viveu aventuras Um carro que pra gente Foi um símbolo É um símbolo do canal E vai ser Ainda vou me tatuar Da combinha da Maria Eugênia Ainda devo ter uma tatuagem dela Aqui comigo Depois disso a gente teve A Maria Eduarda Que deu uma segunda experiência Pra gente Da combinha Então A combinha um pouquinho mais nova E tal Mas Com as mesmas dificuldades As mesmas inseguranças Que uma combi traz Casas vezes com uma mecânica Um pouquinho mais evoluída Mas que pra gente Ainda não serviu A gente teve então Uma última experiência Agora com a Mary Jane A Mary Jane Foi muito legal Foi uma experiência muito bacana Uma dinâmica de trabalho Muito boa A gente teve acesso A tudo Tudo aconteceu muito bem Mas a gente sentiu Falta de um pouquinho Mais de casa Às vezes um pouquinho mais Um detalhezinho Alguma coisa Que às vezes Se a gente tivesse Um pouquinho mais de tempo A gente faria Ou no caso Seria por exemplo Agora pra um segundo momento A gente ter vivido Exatamente aquela experiência Daquele jeito Sem nada Pra ver se aquilo funcionaria E agora a gente vai ver O que vai acontecer Porque até muita gente A gente conversava Com muitas pessoas E quando a gente falava De carro A gente falava Que a gente tava tentando Uma nova modalidade Lá nos Estados Unidos Que era a gente Entrar num país Tipo assim Ah a gente foi lá E foi pros Estados Unidos Então agora a gente ia pra Europa Então a gente viajava De avião pra Europa A gente comprava um carro lá A gente montava Um super simples Igual foi a Mary Jane Fazia o rolê na Europa Terminava o rolê na Europa A gente tirava as coisas De dentro do carro Voltava ele pra sua originalidade Vendia o carro E aí voltava pro Brasil Depois a gente fazia a mesma coisa Na África e tal Não sei o que Mas na prática Isso não saiu tão barato Como a gente acreditaria A gente acaba perdendo um pouco Porque a gente tem que comprar o carro Não dá pra gente ficar lá Um mês, dois meses Sabe? Olhando Comprando o carro Então a gente acaba tendo Que pagar o carro Um pouco mais caro Na hora de comprar ele Pra gente pegar um carro melhor E a gente acaba tendo Que vender o carro Um pouco mais barato Porque da mesma forma Que a gente tem que comprar Às vezes meio rápido A gente tem que vender Ele também meio rápido Pra gente não ficar Meio que parado no país Lá esperando Para vender o carro Nesse sentido Então você acaba tendo Uma perda É bem fácil a matemática Às vezes essa perda Então acaba se tornando Um pouco grande Vamos dizer assim Também tem um outro ponto Que é muito importante Que eu e o Bastinho A gente não sabe ainda Às vezes poderia funcionar Como poderia não funcionar E isso na verdade Só na prática Só se alguém realmente fizesse A gente teria essa resposta Que é o que? A gente tem no mundo inteiro Um acordo Que eu como brasileiro Eu posso andar Num país X ou Y Com o meu carro do Brasil Eu posso fazer isso Em todos os países do mundo Você pode entrar Ah, tem uma legislação X Tem que entrar com alguma coisa ali Um processo X ou Y Pra gente entrar Mas eu sendo brasileiro E o carro meu sendo do Brasil Eu posso rodar Eu posso dar uma volta Ao mundo de carro Agora Eu estando Sendo brasileiro E estando com um carro De outro país Não funciona dessa maneira Esse acordo não vale E aí tem várias regras De cada um dos seus países Inclusive, por exemplo Dentro às vezes da Europa Pode ter algum problema De você rodar Eu não estou dizendo Que tenha ou não tenha Mas pode ter algum problema Às vezes de você brasileiro Andando com um carro De outro país Eu acho que dentro da Europa Em si não teria problema Mas às vezes teria problema De levar o carro pra África E assim por diante E uma outra coisa Que deu a baixinha A gente percebeu que Talvez isso poderia mudar Um pouco o sentido Do nosso projeto A gente pararia de ser um casal Que saiu pra dar uma volta Ao mundo num carro A gente fazia a nossa volta ao mundo Pra gente simplesmente Ser um casal que viaja de avião Compra o carro lá Faz o rolê lá E depois volta Vende o carro Daí vai Faz um outro carro E assim vai indo Não faria uma volta ao mundo De carro Sabe? Pela primeira vez Faria várias viagens Que depois se conectaria E consideraria uma volta ao mundo Não seria mais uma volta ao mundo Teria viajado pelo mundo É mais ou menos assim E a gente Aí Chega nesse momento E eu vou mostrar pra vocês O nosso carro novo Então a decisão Do momento Que vocês no caso No vídeo passado Devem ter feito sua aposta Nossa esse vídeo já deve ter dado Uns 30 minutos Só que Bem-vindo Usar o VMA no sítio Mas eu queria dar essa introdução Porque Sei lá Porque eu gosto Dada as devidas considerações Apresento a vocês Maria José Meu Deus Mas já tá capotada Calma aí Pera aí Aê Maria José Rapaziada Muito conhecida no mercado Como Capota Lux Pera aí Pera aí Pera aí Ou também para os mais íntimos a gente pode chamar de Zé Ô Zé Esse negócio do capotar a gente sabe que vocês iam fazer essa piada Então é a gente aqueles que ri da própria desgraça antes de alguém falar, entendeu? Maria José, meu povo! Não, não, mas espera aí, na minha defesa eu digo que vou baixar aqui na suspensão, dois dedinhos É aquele que vai se inventar o controle de estabilidade Não, a gente combinou que não via ficar inventando história, amor Não é para ficar colocando um monte de coisa no carro, não é assim Não Eu falei, o que essa mulher está falando? Está doidona? Então aqui então, eu apresento para vocês Zé, Maria José É uma Toyota Hilux, a gente comprou ela do modelo 2010 A gente podia ter comprado um pouquinho mais nobre Mas a gente queria nesse modelo entre 2015 até 2006 Nesse intermediário E vamos já começar a falar um pouquinho para vocês e já explico Deixa eu abrir aqui primeiro Comecemos pelo motor então Que eu acho que é uma das partes mais importantes para vocês Visto que quem conhece o meu trabalho e o da baixinha Sabe que principalmente eu que acabo tendo que cuidar mais da mecânica e tal Não sou um adepto à mecânica Eu não gosto de mexer muito no carro e tal Não gosto, não sou bom Não sou bom, assumo e eu acho que é uma das partes E está tudo bem, Carol, com as suas qualidades Você ia falar cagada Motor D4D, essa é uma das coisas que eu queria fazer Inclusive eu olhei outros modelos de Toyota também Eu acho que eu comprei a Toyota Pelo fato de ela ser reconhecidamente um carro que a gente tem bastante gente falando muito bem Que é um carro que não estraga, isso é dito comum Apesar de capotar Então, mas se a gente andar devagar igual a gente anda Eu acredito que a gente não vai ter problema Diferente da fumacinha que também era uma Hilux né Só que era caçamba Essa gente, apesar da nossa muquiranagem A gente tentou não pechinchar preço e não procurar a mais barata do mercado A gente pegou uma que estava numa faixa de preço normal Porque a gente não ia cair nessa cilada de novo É o modelo SW4 que daí ela é completa, eu já mostro para vocês para lá Motor D4D, esse motor aqui, a Toyota aqui no Brasil ela é conhecida como SW4 Mas no resto do mundo inteiro, porque ela é vendida exatamente assim no mundo inteiro Ela é conhecida como Toyota Fortuner Nos Estados Unidos eu acho que ela também mudou lá, lá ela é Forerunner É mais ou menos assim Mas todas elas usam essa mecânica D4D Essa 2010 ainda é uma mecânica que ainda é aquela antiga Que aceitava muito bem o diesel antigo E aceita também já o diesel novo, o S500 O que é importante É, eu preferi, acredito Digamos assim, eu vou falar uma coisa que é uma crença Que a gente vai ter muito mais S10 hoje em dia e tal Porque na nossa experiência de vida as pessoas acham ainda Tem aquela cabeça do passado Tipo, ah, é muito melhor um carro mais mecânico e tal Porque é mais fácil para te mexer e tal Mas a realidade é que os mecânicos hoje em dia, eles aprendem a mexer no sensor Eles botam para rodar o sensor Então as pessoas não sabem mais mexer muito no motor A mecânica diesel é até um pouco mais diferente, tá? Ela pega mais nisso Mas então eu acredito ainda que esse que é um motor bastante mecânico Mas ele já tem um pouco de tecnologia embarcada Já dá para rodar um scanner É, ele já tem um pouco mais de tecnologia embarcada Que já dá para rodar algumas coisas assim E tem o diesel S500 Que queira ou não queira, apesar de a gente saber que tem o diesel novo por aí Maria Eugênia está aí para provar que ela bebeu as gasolinas meio complicadas E deu conta do recado Então essa aqui talvez aceite um pouquinho mais de desaforo nesse sentido Desaforo nesse sentido Esse motor D4D então, como eu falei para vocês Ele é um motor que é 160 cavalos As novas ali até uns 2015 fazem uns 170 Daí agora as mais novas 200 Eu não sei quanto é que é Mas aí abaixo a gente não anda rápido Mas a gente precisa meter aqueles 110 Que eu falei para vocês Aquilo é uma velocidade padrão Você não precisa ser corredor de corrida Você está dando uma volta ao mundo Então esse motor vai nos subir Eu tinha olhado também a mecânica da Prado Quase que eu comprei uma Prado também Eu gostei muito dela Mas o motor da Prado Diferente do mundo inteiro A Prado foi vendida aqui no Brasil com KZ1 KZT É muito específico o negócio Mas ela foi vendida com um motor Que ele é um motor da SW4 2000 2001, se eu não me engano Assim que foi vendido só em um modelinho bem pouco E depois ele desapareceu aqui do Brasil E no mundo inteiro ele não teve Esse modelo de carro Ele foi vendido no mundo inteiro com esse motor 4D4 Então por isso que eu fiz que... Mais peças, mais facilidades Mais peças e isso aí A gente tem muita peça desse motor aqui no mundo inteiro Não só desse motor Mas suspensão, conjunto e tudo mais E vamos embora então Conhecer um pouquinho aqui do carro em si Vem Timmy, peça! Eu vou, não deixa eu aqui Eu também vou viajar A gente tem então as coisas aqui Esse caramelo assim A gente teve na Mary Jane Gostou bastante, tá? Apesar de a pessoa falar assim Nossa, mas é um caramelo mais claro e tal Ele é um cor terra A gente sempre anda com terra dentro dela Mas na Mary Jane funcionou muito bem E principalmente o banco ele sendo branco Assim, mais caramelo Não sendo aquele couro preto Ele não torra Às vezes quando a gente sai pra fazer alguma coisa A gente volta no carro Vai sentar o banco Queima o banco e tal Não que o couro de toda forma vai esquentar Mas o preto aquece mais, né? Isso E o fato de ser couro Porque a gente chega suado Chega molhado Não tem problema de sentar direto Na frente será Sempre foi Continuar sendo O chiqueiro da casa Deixa eu mostrar pra vocês Mais ou menos aqui Só pra darem uma olhada no painel Não tem, tá vendo? Basicamente nada Não tem nada Nela aqui A gente tem uns controlezinhos aqui Do espelhinho Retrovisor Que é elétrico Tem eu acho que um limitador de velocidade Eu não sei o que que é isso, tá? Mas ela tem principalmente o cruise control Que a gente tinha na Mary Jane Lá que mantém a gente na estrada Faz com que a gente rode mais confortável Esse rádio aqui A gente deve trocar por um rádio mais novo A gente vai gastar um pouco mais nesse rádio É um kit multimídio bem bom Pra gente ter o GPS Ter emparelhamento com o celular Isso vai ajudar a gente bastante A gente sentiu falta na Mary Jane Porque essa baixinha aqui Ela é minha copilota E ela gosta de estar vendo as coisas aqui Por exemplo, no painel De onde a gente está indo O GPS Isso aqui vai ajudar a gente bastante A gente vai eliminar esse celular E esse carro aqui, por exemplo Eu sentada lá Não consigo nem ver em que velocidade ele está E eu sou daquelas que tipo Olha o freio Olha o limite de velocidade Eu sou das copilotas chatas Não vivi essa aventura E não fiz a aventura inteira pelo mundo sozinho Foi ela que me ajudou sempre Mas eu acabei dirigindo um pouco mais Acho que é importante falar Já que estamos aqui Então ela é um modelo ano 2010 Com quantos quilômetros? 150 mil 150 mil 160 mil 159 mil É isso aí Era o que dava também, rapaziada A gente está se sentindo muito feliz Eles é um motorzão que dizem que dura bastante A gente tem vários motores Vários caminhonetes desse sentido aqui Com 450, 500 mil quilômetros Que é muito mais do que o suficiente Do que a gente precisa Perfeito Não é um carro novo Mas é um carro que a gente acredita Que vai aguentar aí essa aventura Faremos uma super revisão Vocês vão acompanhar também Vamos agora a parte mais interessante Vou pedir para baixar E ir lá do outro lado Para mostrar para vocês aqui Mostrando um pouco aqui Da interna da Toyota Diferente da Mary Jane Que a gente falava Que era um carro de família Um carro mais para mulher Não tem porta-treco nenhum De nada Não é um carro americano Então não tem 500 porta-copo Até que tem aqui Descobri um aqui É não, mas esse é o copo Da cervejinha do brasileiro Não é aqueles copos de americano Comparado com o tanto de lugar Para copo que a Mary Jane tinha Ela é mais bruta Ela é mais secona É, ela é mais assim Rapaziada, tá? Tem duas entradinhas aqui Para guardar uns cacarecos Talvez eu coloque aqui os Que eu vi um cara colocando Um sensor de temperatura Do bloco do motor extra Eu acho que eu posso botar isso aqui Uma outra informação importante Que a gente gostou bastante Da experiência com a Mary Jane Ela é automática então, né? É Vem aqui com a gente Como ela é 2010 Esse modelo até o 2012 Ele era 4 marchas Do 2012 2011 Por aí, tá? Mas é 2011 É 2012 Até o 2015 Ele veio com 5 marchas Aí por aí e por diante Ele veio com 5 marchas Esse aqui ainda é o 4 marchas Mas repito com vocês Eu e o Baixinha A gente comprou ela Estava marcando 9 km por litro Eu vim até chegar no sítio aqui Que a gente tem que pegar e tal Consegui já fazer 13, 14 A gente ainda tem que pegar uma estrada Mas eu sou muito bom de pé A gente, o Baixinha A gente sempre fala A gente viaja muito E a gente sempre quer Fazer uma viagem confortável e tal Se essa caminheta Que for a 100 km por hora No cravado, no cruz Eu tenho quase certeza Que a gente vai fazer 14 Se duvidar mais Na BR-101 lá, sabe? Que é o comum Que a gente vai estar pegando Mas Tem uma coisa Um detalhe aqui Muito, muito, muito bacana E especial pra mim Pra Baixinha Que a gente queria nesse carro Que é o 4x4, rapaziada Esse carro aqui então Ele é 4x4 Não só 4x4 Como ele é 4x4 integral Ou seja Ele nunca está desativado A SW4 Diferente da Hilux Que você tem que conectar O 4x4 Pra daí fazer alguma coisa Ou desatolar Ou fazer alguma coisa Vai entrar numa trilha Esse carro não Ele automaticamente Mesmo na BR Mesmo em todo lugar Ele está sempre no 4x4 Vai ajudar a gente bastante Quando a gente está passando Em lugares nevados Quando a gente está passando Por dificuldades Sempre traçada Isso Porque as vezes A gente nem está atento direito Sabe A gente está andando E não traçou o carro Daí a gente atola Daí a gente vai traçar Pra tentar tirar E isso aí pode E deixar a gente lá Então como ela é sempre traçada Ajuda Não só isso Ela tem o bloqueio de diferencial Eu falei pra baixinha Que se você ficar aqui Até o final do vídeo Eu vou tentar fazer um teste Eu vou tentar subir Esse morrinho aqui Que é bem angulado Vou tentar tirar As quatro rodas do ar As quatro? Não, não capota Eu vou tentar tirar duas rodas do ar Vocês vão ver que ela vai perder a tração Aí eu vou conectar aqui O bloqueio de diferencial E ele vai tracionar as rodas Que estão conectadas no chão Nesse momento eu explico pra vocês Então fica com a gente Então deixa eu ver se eu entendi Porque eu também sou legging Então ela é tempo integral 4x4 Então ela está sempre traçada Aí ela tem a versão 4x4 Com cada roda independente Que é com o bloqueio de diferencial E tem o 4x4 reduzido também É isso? São três funções? É o 4x4 que é normal De alta velocidade, normal Um 4x4 que a gente tem Com bloqueio de diferencial Que significa que se tu vai atolar Ou tu é um negócio Ele consegue ter mais aderência Porque o 4x4 quando tu ativa Ele roda as quatro rodas Mas sempre a roda mais leve E aí no caso Quando tu ativa o bloqueio de diferencial Ele pega sempre a roda Que está com mais tração Ele muda o sistema E a gente tem o low Que a baixinha está falando Que é pra Eles brincam que é pra arrastar Caminhão atolado na Transamazônica Subir parede? É, subir parede também Mas é que não Assim vai Vamos mostrar o resto do carro Que é o tamanho A parte de trás É minha A casa Agora é com ela Sou idiota Dá aqui Pronto Deixa que a baixinha mostra Bom Aqui então será a nossa casa Esse carro é um carro De sete lugares É um carro grande Pra família Então são três lugares aqui Mais três ali atrás Três, seis, sete, oito lugares É, daí tu aumentou um a mais Ah, é dois aqui atrás Mas que pra gente Não tem tanta relevância Porque a gente vai tirar Todos os bancos E talvez vocês pensem agora Neste momento Ué, mas você estava com a Mary Jane Dizendo A gente precisa de um pouco mais de espaço Não dava pra viver ali dentro Era mais improvisado Era mais um colchão Sim Eu acho que a gente tem um pouquinho menos De espaço de casa Porém aqui a gente vai fazer Uma casa planejada A gente vai desenhar um layout Que a gente acredite, né Que vai ficar bem Prático Usual E que vai atender A nossa necessidade pelo mundo Bom, todos os bancos Então a gente vai retirar E vai ficar Esse buraco Pra gente construir a casa Tem ar-condicionado aqui atrás Só que a gente não deve usar muito A gente conjuntou Botar um climatizador Mas falaram pra gente Que a gente é doido De cortar o teto do capo Não sei Então É isso aí, rapaziada Temos o que falar É que agora É começar a produzir a casa Entendeu? Isso Agora nos próximos vídeos A gente deve tirar Daí se você tem curiosidade Pra você ver o tamanho Como é que fica aqui Você vai entender Porque a gente se olhar aqui Ela tem uns degrais aqui Tá vendo? Ela é um pouco mais alta ali Daí aqui ela desce um pouquinho E aqui ela desce mais um pouquinho Assim Então A grande verdade é que a gente também A gente, claro Olhou Tentou olhar a fundo tudo Mas a gente não tem A real noção de espaço Então a gente não tem medidas Pra passar Porque a gente não viu isso ainda A gente vai tirar todos os bancos Começar a fazer medidas A intenção inicial é Fazer tudo aqui dentro Cama, tudo Não temos a intenção inicial De botar barraca de teto Não temos a intenção inicial De botar um bagageiro de teto A não ser que Que essa necessidade surja pelo caminho Então A princípio é pra ser tudo interno E na verdade A cozinha é pra ser mais no porta-malas Mas com a opção de cozinha dentro também Só que sem nada externo Por enquanto Se a gente sentir necessidade A gente reavalia Ele tem um rack no teto Tem essa possibilidade De ser colocado depois Só pra vocês terem uma ideia É o que a gente tá falando Ele fica compacto Mas Eu consigo sentar Relativamente a baixinha Tá sentada aqui Tá vendo? É isso É um carro bem compacto mesmo Mas o intuito É como a gente falou pra vocês A experiência que a gente teve Na Mary Jane Foi muito boa de mobilidade E a gente quer manter ela A gente então deve fazer Um armário bem baixinho aqui Pra gente ter espaço Dentro da casa Pra lá a gente vai ter mais espaço De armazenamento Que tem os rebaixos Vamos ver no que vai dar Bom, tá apresentado pra vocês Então, Maria José Nova integrante Do Vivendo Mundo Afora Espero que vocês tenham gostado Deixem os seus comentários Fiquem à vontade Podem falar que a gente é maluco A gente já tá acostumado com isso Mas Vamos fazer essa experiência Vamos viver Vamos ver o que acontece Um outro detalhe então Pra falar também No finalzinho desse vídeo É que a intenção é deixar o carro Assim Do jeito que ele tá Por quê? Porque a gente gosta Nosso estilo de viagem É de passar discreto pelos lugares A gente não gosta muito De chamar atenção Passou pela nossa cabeça Ai, vamos plotar ela Vamos botar Suspensão Lift Levantar Rodão Botar coisa no teto Botar tudo Mas a verdade é que tudo isso Faz com que a gente chame Muito a atenção Por onde a gente passa E a gente gosta muito De ter a experiência De ser como um local passando Entende? Pra você não Não atrair olhares E quando você chega Num comércio Num lugar Você ser tratado Como um do lugar Pra gente ter uma experiência Bem real mesmo Dos lugares Por onde a gente vai passando A gente sentiu isso Com a Mary Jane A gente achou bem bacana Quem passa Tipo, ah, beleza Uma caminhonete ali Então o intuito é mais ou menos esse Por isso que a gente vai tentar Botar o menos coisa possível Por fora dela Mas isso também A gente vai bater o martelo Só ao longo da jornada Porque pode ser Que a gente precise Então É, uma rodinha preta Ainda estou namorando ali Ela está vendo agora Essas coisas Nunca vi gostar tanto De roda preta E tem de ser como gosta Desse negócio Conforme aproveitado Então no final desse vídeo Vamos tentar fazer o teste 4x4 Já disse Eu vou tentar subir ela aqui agora De lado Toda torta mesmo Pra ver se ela perde a aderência E aí vamos ver se eu consigo conectar E ela sobe Ou se ela vai atolar Já na primeira E passar vergonha Atolar acho que não, né Atolar não Porque eu vou dar reta E ela vai sair, né Vai encalhar Encalhar ali Ai, ai Esses meninos de carro Esses meninos de caminhonete Primeira vez na vida Ele quer subir parede já Vamos ver Perdemos a aderência Tá aí rapaziada Vocês viram? Então agora a gente pode ver A gente tá meio que atolado Não, tá atolado Que nem eu falei Se eu engatasse a ré Eu saia Mas eu não vou engatar a ré Vou deixar a gente engatado Aqui como se a gente fosse pra frente Eu vou mostrar pra vocês Leva eles ali atrás Pra ver as rodas derrapando Lá, galera Agora vamos fazer o seguinte Vamos engatar aqui E reduzir Vamos esperar ela engatar aqui Não engatou reduzir Será que a gente vai sair? Um pouquinho de diferencial engatado Vai tentar sair pra frente agora? Vou só continuar Olha o pé de amora Você viu isso? Você viu isso? Ela tava derrapando Eu só acelerei Gente Tá aqui ó A patinada dela De antes É isso É o que eu falei Olha a diferença Mais uma vez Só pra confirmar É o que eu digo É o que eu digo Vai ser 4x4 integral Mas esse bloqueio diferencial Já colocado ali nela também Gente Vai ser uma diversão Isso aqui Vocês viram isso? É o que eu tô falando Vai ser mais difícil Vai ser não sei o que A gente engata Esse bloqueio diferencial E a gente Sei lá Sobe parede ali Com esse gerenciamento Que ela tem aqui De controle Estamos pensando já A gente vai fazer uma aventurinha A gente vai fazer um teste Viremos né rapaziada Um passo de cada vez Vamos construir essa casa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um abraço Um beijo no queijo Vivendo no Zé agora Vai Só queria deixar registrado Aqui no final desse vídeo Que não foi fácil De convencer este garoto A optar por este carro Ele queria ir de van Só queria deixar registrado aqui Ele queria ir de van É bom Acho bom Porque a todo momento Que eu falasse Estou sentindo falta de uma casinha Vocês saibem que No meu coraçãozinho Eu falei Eu por mim Eu acho que eu iria de van Mas essa bichinha aqui Falou Não Vamos na caminhoneta Vamos na caminhoneta E aí E aí eu fiz Eu falei Tudo bem Irei de caminhoneta Porém As aventuras que acontecerem Pelo caminho Controladas É claro Não esperem que a gente vá fazer Estragar o carro Na volta ao mundo Não Olha querido Você anda nas dunas Com a Kombi Mas se tiver uma duninha agora A gente vai Não tem como dizer não Ela é obrigada a aceitar Ela falou também Ela falou não Tá aprovado A gente vai Viremos mais aventuras Eu falei Top Não sai correndo aí Zé É O que é o bichão? É o bichão hein Não, eu só acelerei ela e... As outras rodas puxaram. É, mas ela é de pijama. Fute gaia, Peta. Cheio de sovaco. Cheirinha de sucesso. Tá ligada a câmera, Peta? Você deixou ligada a câmera? Mãe. Agora todo mundo sabe que eu gostei, que eu não sabia como é que funcionava o bloqueio diferencial, Peta. E que você tá fedido. Também. É isso, aventureiros. Estamos aqui no sítio, mas a nossa cabeça, nosso coração já tá na volta ao mundo. A gente tá aqui fervendo a cabeça, fazendo todo o planejamento. Então, quero agradecer a companhia de vocês nessa etapa, aqui mais no interior, né? E se você quiser ajudar a gente, como a gente sempre fala, se inscreve no canal, indica o nosso canal pra um amigo, deixa um comentário sempre nos vídeos, isso ajuda bastante. E se quiser ajudar de uma forma mais direta, se você gosta bastante do nosso conteúdo, considere virar membro também. Em contrapartida, a gente tenta colocar os conteúdos mais em tempo real, a gente terminou de editar, já solta pros membros. E vocês acabam ajudando a gente de forma mais direta pra concluir esse objetivo aí, que a gente tá ansioso pra meter o pé, pra continuar nossa volta ao mundo, né? Porque ela já começou, já estamos aí um terço do caminho e a gente vai fazer isso acontecer. Valeu? Obrigado pela companhia mais uma vez e vamos lá.